Todo mundo acha que é impossível conseguir fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Mas as coisas podem ser bem diferentes se começarmos a mudar a nossa mentalidade. Quando estamos imersos em nossos problemas e ficamos apenas pensando neles, fica difícil conseguir enxergar outra coisa, ter um outro ponto de vista. Tem certos momentos que para conseguir encontrar a solução para um problema, é parar de pensar nele e se concentrar, focar em possíveis soluções que podem existir. Não sei se isso já aconteceu com você, mas muitas vezes, quando a gente está no meio do furacão, no olho do furacão, como dizem, nós não conseguimos ver com racionalidade a situação. Muitas vezes a gente fica perdido só batendo naquele problema, pensando no problema, mas a gente não consegue encontrar solução, porque a gente não pensa em solução. E muitas vezes, quando a gente está de fora, vendo uma pessoa com um problema, a gente vê que o problema é muito mais fácil de se achar, de se fazer, do que a pessoa imagina. Porque a gente consegue ver de forma, então, com a mente calma, de forma fria, racional. Por isso, é justamente isso que vamos conversar hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários, que eu vou entender, e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre 7 dicas para você usar no seu dia a dia e, finalmente, conseguir mudar a realidade de fechar o mês no vermelho para começar a sobrar dinheiro e, então, começar a realizar os seus sonhos. Bom, primeiro de tudo, você tem que entender e definir as suas metas financeiras. As metas devem ser divididas em metas de curto, médio e longo prazo. Eu sei que você pode ficar com dúvidas em saber como encaixar suas metas em uma dessas categorias. Entenda que metas de curto prazo são aquelas que você pode conquistar em até um ano. Como, por exemplo, juntar dinheiro para viajar nas férias. Metas de médio prazo são aquelas que você quer conquistar entre 3 a 5 anos. Como, por exemplo, comprar o seu carro novo ou trocar o carro que você tem. E metas de longo prazo são aquelas que você quer conquistar acima de 5 anos. Pensa num prazo aproximado de a partir de 10 anos. Como, por exemplo, comprar um apartamento. Definindo suas metas, você terá que pegar o valor dessa coisa que você almeja e deve dividir pela quantidade de meses que você tem para cumprir a meta. Então, você encontrará o valor que terá que poupar todo mês para conquistar a meta e assim por diante. Você vai fazendo meta por meta. Por exemplo, você estima que o pacote de viagem que quer adquirir para suas férias custa 3 mil reais. E você tem 10 meses para juntar esse dinheiro. Então, você terá que dividir 3 mil por 10, né? 3 mil reais por 10 meses vai dar 300 reais por mês que você terá que economizar para conquistar essa meta. Eu sei que você deve estar pensando, vixe, então nem vou tentar. Está fora da minha realidade. Mas, calma. Dá uma olhada no que eu vou te falar nesse vídeo que você vai entender melhor que esse processo não dá para ser cumprido. A segunda coisa é tenha cuidado com os estragaprazeres. Quando alguém te chama para uma balada e você responde que não pode ir porque está gastando menos, está economizando, está poupando e que o valor da balada não comporta dentro do seu orçamento, né? Porque você precisa atingir a meta que você estipulou. Como, por exemplo, viajar nas férias. Os estragaprazeres vão logo falar que você deve largar mão disso, que deve ir para a balada. Só que nessa hora, é a hora que você terá que decidir. Terá que colocar ali a sua força de vontade à prova. Você realmente quer conquistar as suas metas ou não? Você terá que se posicionar de forma que os estragaprazeres entendam que é melhor procurar outro parceiro de chope, pois você passou a vez. A terceira coisa que você tem que fazer é negociar para comprar. Quando você vai fazer compras, principalmente itens com um valor um pouco mais alto, mesmo um pequeno percentual de desconto, pode representar um valor razoável que você está poupando do seu rico dinheirinho. Imagina que você está comprando um eletrodoméstico que custa R$ 5.000, por exemplo. Se você conseguir negociar um desconto de 5%, que não é difícil de se conseguir, isso já representa um valor de R$ 250,00 que serão poupados. É um ótimo valor que poderá ser destinado para alcançar alguma meta que você tenha estipulado de forma mais rápida, certo? Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A quarta coisa que você deve pensar é evitar o desperdício. Quando falamos de evitar o desperdício, parece ser uma coisa meio abstrata, que não dá para ter noção do que realmente é e qual a diferença que fará nos nossos bolsos. Porém, se você se dedicar com afinco e buscar o máximo de oportunidades que encontrar para evitar o desperdício, notará que o valor poupado no final do mês pode ser bem significativo. Um dos grandes desperdícios que temos é com alimentação. Seja com alimentos que acabamos não consumindo e perdemos a validade, ou até a própria comida que fazemos a mais e depois não aguentamos comer. Também tem as guloseimas, os salgadinhos, lanches, cafés e lanchonetes e assim por diante. São todos gastos que, se você começar a dar uma segurada, a dar uma regulada ali, você vai ver que vai fazer uma diferença interessante no fim do mês. Fora isso, existem muitas outras áreas que podemos evitar o desperdício, como o desperdício de água, de gás e também de luz, a eletricidade. Não podemos deixar de lado o desperdício com compras desnecessárias de roupas, de acessórios, coisas para casa e assim por diante. Com certeza, ainda tem muitas outras oportunidades de evitar mais desperdícios, mas você já deve ter pego como a ideia, o que deve ser feito e vasculhar ali os seus gastos no que você pode evitar de desperdício. A quinta coisa é pesquisar antes de comprar. Não é apenas com a negociação que podemos economizar em uma compra. É possível economizar também comprando em lojas que estejam com preços mais em conta, por exemplo. Às vezes, existem lojas que estão com descontos eventuais ou até promoções. Uma boa forma de conseguir encontrar as lojas que estão com os melhores preços na hora que você precisa comprar algo é procurar na internet. Fora a procura normal que você pode fazer nos sites das lojas, é possível também utilizar sites especializados para fazer comparações de preços. Para usá-los, basta ir no Google e procurar ali comparadores de preço de, por exemplo, tal coisa, de computador, de escova de dentes, o que for. E aí você deve encontrar várias lojas vendendo aquilo e os preços que elas estão praticando. É legal que dessa forma fica mais fácil de ver as comparações de preços e também é uma forma bem mais rápida de fazer isso. A sexta coisa que você deve pensar em fazer é aumentar a sua renda. Após realizar os ajustes mais fáceis, que é evitar os gastos desnecessários e poupar dinheiro, chega a hora de ajustar o outro lado da moeda, que é a entrada do dinheiro. Para isso, você pode pensar em criar uma nova fonte de renda para complementar a que você já tem. Existem várias possibilidades, como, por exemplo, aproveitar uma aptidão que você tenha. Eu, por exemplo, costumava dar aulas particulares de matemática e de física para poder fazer ali uma renda extra. Inclusive, existem sites na internet em que você pode cadastrar-se oferecendo vários tipos de serviços para outras pessoas, como, por exemplo, redação de textos, criação de sites, montagem de apresentações, edição de vídeos, programação de aplicativos, criação de planilhas e muito mais. Tem muita gente que consegue fazer uma renda muito boa com esse tipo de trabalho que, muitas vezes, para efetivamente com o trabalho formal numa empresa e passa a trabalhar só dessa forma como autônomo, fazendo o que a gente fala de frila, né? Como, cariosamente, apelidaram esse tipo de serviço. Agora, você pode também fazer salgados, pode fazer doces, bolos, lanches para vender. Conheço pessoas que conseguiram se formar pagando a faculdade vendendo salgados para os colegas no campus universitário. Para você ver que tudo depende da determinação, da força de vontade. Com essas dicas, você poderá mudar da água para o vinho a forma como tem lidado com o dinheiro por todo esse tempo. Assim, a sua mentalidade começará a focar em possibilidades de fazer cada vez mais dinheiro, tendo, então, a possibilidade de sobrar a ponta de você poder conquistar cada vez de forma mais rápida as suas metas financeiras. Inclusive, no meu curso sobre minimalismo, eu passo muita informação de como conseguir fazer essa mudança de mindset, como conseguir começar a fazer toda essa transição para ter um estilo de vida minimalista, principalmente na forma de pensar, porque é a mente que vai conseguir determinar aonde você vai chegar, que é ter uma vida mais leve com significado. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. muito obrigado e até a próxima!